Para desenhar esse cavalo eu usei a lapiseira, o grafite 4B, também os lápis nas graduações 2B e 6B, também utilizei o pincel, o esfuminho e para fazer alguns brilhos no desenho eu utilizei a caneta borracha e a caneta gel branca, mas apenas em alguns detalhes. E a primeira dica que eu vou te passar aqui é em relação a pelagem do cavalo, você não deve fazer como se estivesse desenhando pelos de cachorro, pelos de gatos, a pelagem do cavalo é mais uniforme, é diferente, o que não quer dizer também que você pode deixar tudo liso, sombrear como se estivesse sombreando qualquer outra coisa, esfumando com lente de papel, não, se você fizer dessa forma também vai ficar muito liso, vai ficar aparecendo uma textura de borracha e não fica legal. Então como eu faço? Eu deixo com uma aparência de pelo, porém mais uniforme e com o lápis 2B bem apontado eu fui fazendo isso em toda a pelagem. Lembrando que o que você está vendo aqui é um resumo, a aula completa com mais de duas horas de duração mostrando passo a passo cada detalhe faz parte do nosso curso completo. E se você quiser conhecer mais detalhes e fazer a sua inscrição, basta você acessar o primeiro link aqui na descrição desse vídeo. Outra coisa que você deve ficar muito atento também é em relação a direção da pelagem. Os pelos seguem várias direções e você deve ficar atento para não deixar tudo reto. Vai observando também onde são as partes mais escuras, onde são as partes mais claras e você vai controlando até mesmo com o peso da mão para você ir deixando evidente aí essas nuances, essas diferenças de tons. A rédea eu fiz com o lápis 2B e voltei retocando com a lapiseira 4B. Essas pequenas partes de metal eu decidi passar a caneta gel branca para conseguir um brilho mais intenso. Aqui no olho do cavalo não tem segredo, eu fui escurecendo, escureci ali a pupila, deixei o brilho reservado e fui sombreando toda a pelagem também em volta. Veja que o tempo todo eu vou controlando também o peso da mão, forçando um pouquinho onde é mais escuro e passando mais leve onde é mais claro. E como você pode observar, aqui tem uma veia, então eu fui reservando também para deixar com essa protuberância. Vai até uma dica aqui para você que de repente trabalha com encomendas, quer ganhar dinheiro com o seu desenho. Desenhar animais chama bastante a atenção das pessoas. Quantas pessoas não gostam de cavalos, por exemplo? Se você costuma fazer sempre desenhos de cavalos, desenhos bem feitos, com certeza vai chamar bastante a atenção dessas pessoas e vão querer encomendar também uma foto ali do seu cavalo e tudo mais. Não só cavalo, mas também cachorro, gato, vale muito a pena você aprender e dominar as técnicas desse tipo de desenhos. Lá no nosso curso tem um módulo inteiro só com desenhos de animais. Lá você aprende a desenhar cavalo, tigre, gato, cachorro, tudo passo a passo. Uma coisa que eu achei bem legal aqui foi aproveitar a própria porosidade do papel para dar um efeito mais bacana aqui a pelagem do cavalo. Esse é um papel que tem um pouquinho de textura, o papel Hanemul Nostalgia, ele não é um papel poroso igual o Kansom, sabe? Mas como ele tem uma leve textura, isso ajudou ainda mais a dar esse efeito. Claro que você não vai contar apenas com a textura do papel, você vai fazer a textura com lápis. Caso contrário, não vai dar esse efeito. Mas é claro, independente disso, você pode desenhar o que você quiser em papéis lisos e também desenhar o que você quiser em papel poroso. Não tem regra. Essa parte aqui do pescoço tem algumas profundidades. Eu fiz primeiro com lápis 2B e depois eu voltei com lápis 6B, escurecendo mais para dar mais profundidade nessa parte. Sem esquecer também dos degradês, né? Fazendo o degradê nos dois lados dessa profundidade para dar esse efeito. Eu quero pedir uma coisa para você. Se você está gostando desse vídeo, é muito importante que você deixe um like, porque assim o YouTube vai entender que esse é um conteúdo legal e vai mostrar para mais pessoas. Assim você contribui também com o crescimento do canal, além de me motivar a trazer mais conteúdos aqui para você. Então já aproveita e deixe seu like. E se você não for inscrito, já aproveita também, se inscreva, porque toda semana tem conteúdo novo. Beleza? Posso contar com você então? E como você pode observar, eu usei para esfumar praticamente o pincel. Por quê? Porque o pincel, ele não vai desfazer esse efeito de pelagem que a gente fez com lápis, com lapiseira. Partindo agora para essa parte de baixo aqui também, eu fui fazendo da mesma forma, observando onde são as partes escuras e fazendo primeiro com lápis 2B um pouquinho mais forte e passando mais de leve nas partes claras. Outra dica muito importante também é você ir sempre apontando lápis para fazer esse tipo de trabalho. Não deixar a ponta muito grossa. Isso serve tanto para desenhar cavalos, quanto para desenhar cachorro, gato, enfim, qualquer tipo de animais que você precisa desenhar a pelagem, é muito importante você ter esse controle aí em relação a ponto do lápis. E também, se alguma parte que você fizer, você ver que ficou muito marcada, os pelos muito evidentes, você pode voltar com o esfuminho também, dando retoque, só mesmo para suavizar um pouco mais. Vou finalizando esse vídeo por aqui. Deixe um comentário aí abaixo, falando o que você achou desse vídeo. Também deixando sugestões de outros animais que você quer ver aqui no canal. Ou qualquer outro tipo de desenho também, personagens e tudo mais. Beleza? Deixe seu comentário aí que eu vou responder cada um. Um grande abraço e a gente se vê então em um próximo vídeo. Valeu, fui! Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL